Apoiemos a Virgem Maria na sua terceira dor, a perda de Jesus no templo. Quando foi doloroso para Maria, essa terceira espada de dor, estava acostumada a continuar a alegria da doce presença do seu Jesus. E eis que agora o velho em Jerusalém, e dele se vê longe durante três dias. O Shumar vem a procurada, verde, e com São José, seu esposo, e com Jesus visitar todos os anos no templo, por ocasião da festa da Páscoa. Foi então que Jesus, já na idade de doze anos, ficou sem Jerusalém, sem que Maria o percebesse. Meditivos, qual deve ter sido a aflição dessa tripulada mãe, durante esses três dias. Das lágrimas que derramou, certamente não dormiu naquelas noites, passando-as em pranhas e em bocas, para que Deus a fizesse achar o filho. Frequentemente dirigiu seu pensamento ao filho, dizendo, Meu filho, diz-me onde estás, aprendi que eu cesse de errar em uma procura e em vão. Essa Mãe Santíssima sofreu mais na perda do seu Jesus, do que qualquer margem do falecimento da morte. Que logo foram aqueles três dias, a quem eles pareciam três séculos. Dias cheios de amargura, em que lá não morreu no sol. Por isso, somente nesta noite que ouvimos Maria e Cristássia, tendo achado Jesus, agora nos abençoam perto. Dime, por que fizestes assim por nós? Olha que teu pai e eu buscávamos de aflição. Essas palavras não encerram o censura, revelam apenas uma intensa dor, e a mãe experimentou na ausência do seu amado filho. O nome dos nossos senhores, a história de a vida e a mãe. Pai nosso que estás no céu, seja o que caro seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra, por que o céu. O pão nosso de cada dia nos saiu hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como o nosso, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e lá, por que o céu é a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. e bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. e bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. e bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. bendita sois vós e o vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da noção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da noção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, queia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, por nós, pecadores, agora é na hora da noção.